Galera do canal do meu youtube, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que sabe esse vídeo Gente, o vídeo de hoje é sobre conselhos, que eu separei alguns conselhos que algumas pessoas mandaram pra mim no instagram, no whatsapp, pessoalmente Aí eu escrevi tudo num papelzinho, que tá aqui E vou falar pra vocês, não sei se vocês vão ver direito Aí eu vou ler pra vocês alguns conselhos que algumas pessoas me pediram Aí eu vou tá falando pra vocês aqui nesse canal do youtube, beleza? Mas antes de você assistir esse vídeo, se inscreva, curte, comenta e compartilha pra todo mundo em geral Pessoal, família, tio, parente, e vamos pro vídeo e roda a roleta O vídeo de hoje, né? Vamos começar a falar A primeira pergunta que, uma pessoa, não vou falar o nome, né? Porque não convém falar o nome Mas a primeira pergunta foi, assim, crise de ansiedade, Raquel, como lidar? Então, gente, eu tenho crise de ansiedade também E essa pessoa perguntou eu, crise de ansiedade, como lidar? Quando vem a crise de ansiedade em você, você tem que sentar no cantinho, refletir sobre você mesmo Para, tipo, não recompensa eu me cortar, não recompensa eu ficar desesperada Porque isso vai acalmar Manter o máximo de calma possível Respirar fundo, respirar fundo, respirar fundo E tá tudo certo, entendeu? Pra mim, é isso, né? Aí vamos no segundo Tomei um pé na bunda E agora? Então Não sei se você está vendo esse vídeo Não sei se você está vendo, mas se você estiver vendo esse vídeo Você que escreveu Que tomou um pé na bunda e agora? Então O que eu espero falar pra você é Se ame mais, cara Você é especial demais Você não merece ficar correndo até de uma pessoa que nem quer decidir E sabe que quer realmente pro futuro junto com você Entendeu? Então O melhor conselho que eu te dou é Para de De Como posso falar? Para de Se auto machucar com uma pessoa que não vai te dar valor Entendeu? A terceira é Você é linda Deve ter vários caras te querendo Vou falar a real Essa pessoa falou comigo assim A terceira pergunta Você é linda Deve ter vários caras te querendo Realmente tem Normalmente toda mulher tem sempre Caras querendo ela Todos homens e sempre mulheres querendo eles Só que o que acontece? Eu estou namorando E Essas pessoas que estão me querendo Gostam de mim Querem namorar comigo Eu não dou bola Sabe por quê? Porque não adianta você ter várias pessoas te querendo Mas você não tem um amor de verdade pra sua vida Não é verdade? Então é melhor você ter uma pessoa Só gostando de você Do que várias pessoas te querendo E não quer levar você a sério A quarta é Pra que continuar Se não faz mais sentido Deixa eu te falar um negócio pra você A vida ela é boa demais A vida ela é bela demais Então você tem que dar razão A sua vida agora Ah, mas eu sofri Sofri aquilo E para Pensa Não recompensa você ficar Se Mutilando Se machucando Com uma coisa que vai passar Entendeu? Então Você não vai parar Você vai continuar E vai persistindo seus sonhos Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro Acho que é Asquita Você perdoaria uma traição? Então, gente Como eu sou evangélica Muitas pessoas perguntam isso Na Bíblia fala Que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 Que dá um resultado aí Que eu não sou ruim de multiplicação Mas depois vocês me dão a resposta A Bíblia fala Que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 Isso e aquilo Eu perdoo sim Mas é só porque Eu vou perdoar Que eu vou conviver com essa pessoa Entendeu? Eu vou perdoar sim Deus não deixa isso acontecer Mas eu perdoaria sim Uma traição Ah, Raquel Mas eu não perdoaria Tá bom, tudo bem Eu respeito a sua decisão Mas eu não perdoaria Eu perdoaria uma traição Perdoaria, gente Perdoaria, perdoaria Perdoaria Sabe? Pode ser difícil O negócio tudo Mas eu perdoaria Porque Jesus Ele perdoou E quem somos nós, né? Quem somos nós Pra ficar no canto Se machucando Por uma coisa que Vai passar Tipo, se alguém Fazer isso comigo Eu vou perdoar E não vou namorar mais Não vou Eu vou apenas Deixar a pessoa no cantinho Vamos pra sexta Tô em um relacionamento Que não me faz bem Porém amo ele Então separa Porque se você está Em um relacionamento Que você não está Se sentindo bem É porque você realmente Não gosta dele Ou então ele não gosta de você Ah, Raquel Mas eu amo Estranho Aquilo do outro Então termina O mais rápido possível Sabe por quê? Porque isso não vai Tandurar Porque já que está Em um relacionamento Que não te faz bem É porque não é pra ser Não é pra ser agora Não é pra ser agora No momento certo De você namorar Melhor você terminar agora Do que você sofrer no futuro Beleza? A sétima é Tenham saudade do meu ex O que eu faço? Meu Deus, gente Sociedade Acorda, sociedade Sua vida é mais preciosa Você é uma morena linda Você é uma morena linda Você é um... Não sei Você é linda Para de ficar sofrendo Por uma coisa que já passou Entendeu? Para de sofrer Para Foca nos seus estudos Foca no seu trabalho Foca na sua meta No seu futuro Foca em Jesus Cristo E larga-se isso pra lá Senão vai te machucar mais ainda A oitava é Estou grávida Mas estou com medo Por eu ser nova Então Vou discutir o segredo Dentro de você Está sendo gerada uma criança E tudo que você sentir Essa criança também vai sentir Então você não pode estar com medo Você não pode estar tipo Repreensiva Tipo Meu Deus E agora que eu faço O que eu faço Não, porque Já aconteceu A criança já está no seu ventre Então é Deus preparando você Para algo melhor Entendeu? Então cuida Zela Zera pra sua vida Zera pra criança Que está no seu ventre E seja feliz Sei que vai vir muitas coisas Pela frente ainda Porque Gravidez não é uma coisa Tipo Gravidez na adolescência Quando não Está preparada É uma coisa que acaba Destruindo alguns sonhos Alguns projetos Acaba fazendo muitas coisas Só que você não pode Por isso saber Você tem que seguir em frente E guerrear Começa a guerrear Começa a praticar Suas coisas Junto com seu filho Sua filha que vai nascer E pronto A nona é Engravidei do meu ex E agora Gente a cada pergunta A cada coisa Que eu não sei nem o que falar Tipo Não sei nada Não sei nem o que dizer pra você Mas então Como você criou seu ex Então você chega perto dele Senta ele Numa cadeira E fala aqui Agora que nós vamos fazer Vamos cuidar dessa criança Se realmente Vocês querem ficar junto Vocês decidam Mas não fica cutucando Tipo Ah Filho segura o homem Gente isso não tem nada a ver Vai machucar a sua criança Entendeu A dez Existe a pessoa certa? Existe Pega um espelho Pega um espelho Coloca o espelho na frente de você E fala Eu sou muito linda Ah E eu sou a pessoa certa pra mim mesma Sabe por que? Gente Vai existir pessoa cheia de defeito Vai existir pessoa cheia de daqui e daquilo outro Então A pessoa certa é você mesma Você aprende a se amar Do jeito que Deus te criou Porque você é bela Você é belo E Deus se ama grande Gente Eu só falo de Deus Porque eu sou crente E não só porque eu sou crente Porque eu amo Eu amo Jesus Deus caramba Eu amo ele Agora A Onze Como saber É a última Agora é a última Como saber Se é a hora certa De eu fazer sexo Então gente Eu cresci Com esse ensinamento Só fazer sexo Depois que casar Depois que Colocou a lição dele Depois que já tá casado Por que? O seu corpo é tempo Do Espírito Santo Então você não pode deixar Qualquer pessoa Tocar no seu corpo Entendendo Tipo Você começa a namorar Hoje Já tá Deitando na cama Com outra pessoa Não pode acontecer isso Porque se o corpo É atributo do Espírito Santo O corpo é seu Entendeu? O corpo é seu É toda pessoa Que você pode deixar ver O seu corpo Porque o corpo é seu É uma joia preciosa Então por que eu falo Depois do casamento? Porque depois do casamento É onde você sabe Que é a pessoa certa Aquela pessoa Que você Deus projetou pro seu Deus projetou E aquilo outro Entendeu? Gente Gente E essas foram as As perguntas Se eu não consegui Falar Se eu não consegui Responder direto Me perdoa Porque é a primeira vez Que eu tô respondendo Alguns conseiros E é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Muito obrigada Pela confiança E é isso Até o próximo vídeo Beijo pra vocês Se inscrevam no canal Curte, comente e compartilha